Olá, tudo bem? Começa agora mais um MPAC Notícias. O Ministério Público do Estado do Acre realizou a 12ª reunião tático-operacional para debater questões técnicas administrativas, financeiras e de planejamento da instituição. As reuniões foram idealizadas pelo Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo Dalbuquerque, ao implantar um modelo de gestão compartilhada. O encontro foi realizado na sexta-feira e teve a presença de membros e servidores do Ministério Público. O promotor de justiça, Marcelo Pedroso, do Ministério Público do Estado de São Paulo, foi recebido no Acre para falar sobre a efetividade e a atuação resolutiva do Ministério Público. A palestra encerrou o curso de formação de 11 promotores de justiça que começaram nesta semana a trabalhar nas comarcas do interior do Estado. Em sua fala, o promotor de justiça elogiou a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Acre, que ele considera uma das mais avançadas do Ministério Público brasileiro. A promotoria de justiça criminal de Brasileia ajuizou uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa em desfavor de um delegado de polícia civil. A ação foi motivada em razão de ele ter recebido proventos integrais sem que tivesse cumprido integralmente a carga horária pertinente ao exercício da função pública. A promotora de justiça, Maria Fátima Ribeiro, requereu liminarmente o bloqueio dos bens do delegado até o ressarcimento total dos prejuízos causados ao erário, bem como a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público e de receber incentivos e benefícios fiscais ou creditícios. E estes foram os principais destaques desta edição. Estas e outras notícias você confere acessando ao site do Ministério Público ou em nossas redes sociais. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.